às vezes quando passa muda cenário eu o personagem morre simplesmente a transmissão para né então aqui galera aqui ó que louco fazendo aqui uma parte 4 que não é da do ghostwark eu tô no subsolo aqui atrás de um dos demônios e deu esse problema então o jogo eu não consigo fazer uma continuação eu consigo uma hora e pouco de de game play ele dá um bozinho perseguindo aqui o doidinho traga Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vai começar uma porradeira aqui caraca velho, olha o tamanho do mundo ah cara, o que eu vou fazer aqui? o que é isso? não se preocupa com isso, é hora do jogo o que foi isso? parece que essa coisa está acreditando é agora, arranca! é agora, arranca! é isso! é isso Sushi! pegou o primeiro demônio pegou o primeiro demônio é isso foi um belo saco ai merda o que? o que foi? é a... aquele filho da puta, não tem escrúpulos? calma ai cara, o que que é isso? fica quieto ai o que? por que está lutando? dentro daquele sou eu ele fez esse monstro com o meu corpo o que? quem quem? o que você quer de mim? eu não posso me matar vamos fugir não, vou pegar de volta devolve meu corpo agora comunicação quem? esqueceu de novo? Hoje está fazendo dois anos que a mamãe morreu. E você nunca foi visitar o túmulo do papai no dia dele também. Então você só vai fugir de novo? Nada disso vai mudar se você não o enfrentar. O cara é mó cagão. Eu não estou fugindo. Eu só... Você não entende. Eu voltei. Eu voltei. E foi arrancado de mim? Então, por que eu ainda... E o cara perdeu os poderes temporariamente? Se foram... Meus poderes... Meus poderes... E que... Eu perdi. E agora? E a Mari? Como eu vou achá-la? Preciso voltar. Caraca, que brilheira. Eu não consigo encarar eles sem os poderes do K.K. E aí? Eu não consigo acertar eles. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 Finalmente acabou. Vamos lá. 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 Vamos lá.